Fala torcida vascaína, aqui é o Maicon, estou muito agradecido pelo apoio de todos vocês e estou muito honrado e feliz de vestir essa camisa tão pesada que tem tanta história no futebol brasileiro. Espero honrar ela e dar o meu melhor dentro de campo. Um grande abraço a todos.